Olá Tolkien Talkers! O meu nome é Inês Cardoso Anaclete e hoje estou aqui para vos trazer mais um vídeo. Mas hoje não vos vou trazer nenhum TT Chef nem nenhum vídeo de receitas. Se quiserem saber o que está dentro desta caixinha, continuem aí desse lado. A CIDADE NO BRASIL O seu amigo prometeu ter uma conversa tranquila comigo. Disse, parece-me, que talvez ouvisse alguma coisa que me fosse proveitosa, respondeu-lhe Frodo. O que tem a dizer? Várias coisas, respondeu o passe de gigante. Mas claro, tem o meu preço. O que quer dizer? Mas antes de passarmos ao vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para serem sempre notificados quando sair um vídeo novo. Então, eu adquiri este set aqui através do OLX, um site de produtos em segunda mão. E ele estava assim meio baratinho e como é um artigo que já foi descontinuado há muito tempo, eu pensei, por que não? E qualquer fã gosta sempre deste tipo de produtos, não é verdade? Este produto saiu então em 2001 e faz parte de uma coleção de 5 sets do filme da Irmandade do Anel. Vou-vos mostrar aqui. Temos o set em Weathertop, o ataque dos orques em Amohan, a saída do Buckberry Fairy, o encontro no Pricing Pony e as cavernas de Isengard. Este produto é espanhol, diz aqui o senhor dela os anilhos, e foi produzido pela Bandai e pela Playmates, diz aqui, mas apenas pela Bandai na versão espanhola. E nas versões oficiais deste produto, não é? Ele é apenas produzido pela Playmates. Então, o nosso cenário passa-se então em Bree, no Pricing Pony, ou no Pony e Salto e Tantã e no Brasil, ou no Garraño Empinado, aqui em Portugal. Assim, uns nomes um pouco diferentes uns dos outros, não é verdade? E temos então a figura do Aragorn, do Frodo e do Sam. E temos aqui então a nossa taberna. Por isso, vamos lá abrir este kit. Tal como disse anteriormente, eu adquiri este produto em segunda mão, ou seja, ele já tinha sido aberto, e isto vai ser de surpresa para vocês e para mim, porque eu não sei o que vai estar aqui dentro. Não vou saber se as peças vão estar todas aqui dentro, e que algum também não venha já em nenhum manual de instruções. Mas vamos então lá abrir isto. As peças vêm todas à solta. Ok, temos já aqui então a nossa figura do Aragorn. Estas peças, elas são compatíveis com a marca Lego. Temos aqui muitos... Eles parecem mesmo Legos. Temos aqui a tabuleta. Que coisa mais linda. É um autocolante. Então, o chão do cenário. Afinal, temos aqui o nosso manual de instruções. Já é uma boa ajuda, não é? Temos aqui muita peça. Ok, pessoal. Estas instruções de montagem têm aqui instruções para a caverna de Isengard e para a taberna do Pressing Porn. Estas instruções de montagem Estas instruções de montagem Ok, pessoal. A caixa está então vazia. Vou deixá-la aqui para servir de guia, não é verdade? E agora vamos aqui tentar perceber mais ou menos como é que isto funciona. Porque temos aqui muita peça Lego e vamos só deixar aqui as peças mais diferentes, não é? As janelas, a porta, a mesa, o banco, a tableta, tochas... E pronto. Temos aqui então estas peças todas. Vamos lá agora aqui então a passar à montagem Fui buscar aqui uns 5 para pôr assim estas peças porque acho que é muito mais fácil do que estar aqui tudo espalhado em cima da mesa, não é verdade? Eu tenho aqui também ainda a caixa para me servir de guia e temos aqui então as instruções. Por isso, vamos lá ver como é que isto funciona. Ok, em primeiro lugar vamos começar por pôr em toda a volta aqui desta parte tudinho de peças assim mais cremas e no centro vamos começar a pôr estas peças mais escuras que vão servir aqui de entrada para a taberna. Estão a ver? Vamos lá. Vamos lá agora passar à construção, pessoal. Nas instruções, dizia para irmos montando a parede intercaladamente com a zona da porta e dos degraus. Mas como as instruções eram a preto e branco e muito pequenas elas acabavam por não ser muito nítidas então houve passos que fui deixando para trás fui construindo as paredes e depois, com a ajuda também da imagem da caixa lá consegui determinar a zona dos degraus e da porta. E sim, pessoal, o telhado ficou torto, eu não reparei porque ficou-me a faltar uma fila de peças por baixo mas o depois emenda é isso. E aqui está, pessoal, então o nosso cenário montado eu acho que ficou bem montado acho que dá para ver que está idêntico e ainda sobrevente algumas peças que calculo que sejam peças suplentes e tal como disse no início foi um pouco difícil de montar isto eu levei mesmo muito tempo porque estas instruções são preto e branco e são minúsculas mas pronto, esta imagem daqui sempre me ajudou acho que até me ajudou mais do que isto aqui e então temos aqui assim os nossos personagens temos aqui a mesa, a lareira, as tochas e o ar agora por isso, temos aqui então o nosso cenário montado e é isto, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado eu assim decidi comprar aqui este cenário pensem logo em fazer unboxing para vocês por isso, deixem um grande gosto neste vídeo comentem aí embaixo o que acharam e se ainda não o fizeram, subscrevam só inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações sigam-nos também pelas nossas redes sociais pelo facebook, pelo twitter, pelo instagram sigam também o blog e juntem-se a nós no nosso grupo de discussão do facebook o dragão verde sigam também as nossas páginas parceiras do canal os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição e também já sabem, tem mais duas maneiras de poder ajudar o canal pessoal aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon façam-no utilizando o link do TT que também vai estar aqui em baixo e também se podem tornar padrinhos ou madrinhos do TT ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso e é isso pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo eu diverti-me imenso a criar aqui este cenário por isso, vemos-nos no próximo e um grande beijinho 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 Legenda Adriana Zanotto